A Lua Cheia A Lua Cheia A Lua Cheia A Lua Cheia Começou a clarear Nos terredes da ilha Pra meu touro vai A Lua Cheia Começou a clarear Nos terredes da ilha Pra meu touro vai Deixamos terminar a luta de novo Pra mostrar pra contrário Só no Iguaí ver quem tem matracadio Deixamos terminar a luta de novo Pra mostrar pra contrário Só no Iguaí ver quem tem matracadio Toca invocada E mostra que é sensação A matraca de ouro do meu batalho Toca invocada E mostra que é sensação A matraca de ouro do meu batalho Toca invocada E mostra que é sensação A matraca de ouro do meu batalho Toca invocada E mostra que é sensação A matraca de ouro do meu batalho